e acerto o cestinho aqui ó cestinho a massa aqui certo? cestinho aqui ó bem cestinho aqui ó que eu vejo que é cestinho aqui ó ó ó só cestinho que eu fiz aí ó tabulinha o que que eu faço? só peguei aqui ó só peguei aqui ó é facinho ó colocou aqui ó e colei ó ó tendo um cuidado aqui pra ficar certinho aqui ó ó tá certinho aqui o segmento é facinho ó e tem uma cola que é especial certo? uma cola que é especial melhor do que essa aqui certo? se vocês procurarem vocês vão encontrar uma cola especial e melhor do que essa aqui aqui é rejunto né? aqui eu to pondo com pó ó só colocou aí ó já era aqui essa espateca é só pra regularizar pra não ficar cheia de ondinha ó ó entendeu? só que tem que deixar bem certinho igual eu deixei aqui ó fica algum defeito em você e dá umas porradinhas assim ó que isso aqui ela regula certo? ó ó vocês podem regular aqui ó entendeu? ó você regula assim ó ó ó isso aqui regula certo? vocês podem fazer assim é tranquilo não tem problema se vocês quiserem fazer em casa aí ó dá até pra vocês brincar certo? dá pra vocês brincar de pedreiro ó 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 vocês vão assim ó, vocês vão regulando, aqui tem regulais, aqui tem regulais, bem certinho tem regulais olha como é que fica aqui ó, certinho, certinho aqui ó, certo, olha, olha, é isso aí ó, agora vou pôr de cima e depois eu mostro pra vocês quando tiver a capa, beleza então, tchau tchau